Em nome da nossa amizade Pensando juntos nós vamos além Lágrimas na vitória Sempre na derrota ou glória É luz na escuridão Somos um só coração Sempre vivo na memória Faz parte da minha história Nada vai nos separar Porque a amizade é tudo É se dar sem esperar Nada em troca dessa união É ter alguém pra contar Na indecisão Nunca se desesperar Sempre ali pra estender a mão Maior valor não há É feito irmão É se dar sem esperar Nada em troca dessa união É ter alguém pra contar Na indecisão Não se desesperar Sempre ali pra estender a mão É maior valor não há É feito irmão Aproveita pra dizer com seu amigo Aproveita pra dizer com seu amigo quanto ele é importante Quanto você o ama Abraça ele Um sentimento que acontece com seu amigo Que lindo É Deus que escolhe quem vai se dar bem A caminhada é igual Seguindo a mesma direção Pensando juntos nós vamos além Lágrimas da vitória Lágrimas da vitória Em troca dessa união É ter alguém pra contar Na indecisão Na indecisão Na indecisão Nunca se desesperar Sempre ali pra estender a mão Força e honra Maior valor não há A mão pra cima Que momento lindo Amizade é tudo Amizade é tudo Amizade é tudo Amizade é tudo E eu me sinto privilegiado em ter todos vocês como meus amigos Amizade é tudo Amizade é tudo Algum tempo, talvez pouco tempo juntos, na escola aprendemos, ensinamos Concluímos um degrau da escada, mas vamos subir ainda mais Como fosse ontem tenho em minha mente, amizades que formei tão de repente Professores e amigos que não quero esquecer jamais Daqui pra frente, um novo recomeço e a saudade desse tempo que não vai voltar Daqui pra frente, a nossa formatura, mas a nossa amizade continuará Daqui pra frente, muita coisa a gente ainda tem pra conquistar Daqui pra frente, muita coisa a gente ainda tem pra conquistar Tudo que aprendemos é nossa bagagem Nessa longa estrada da nossa viagem O conhecimento é base pra quem sabe aonde quer chegar Foi com Deus e foi por Deus que aqui chegamos E com Ele siga em busca dos teus sonhos Não podemos desistir, há muito chão ainda pra avisar Daqui pra frente, eu vou sentir saudades e confesso na verdade posso até chorar Daqui pra frente, eu vou lembrar da gente e cada minuto nosso aqui eu vou guardar Daqui pra frente, só espero que a gente vá se reencontrar Daqui pra frente, só espero que a gente vá se reencontrar Daqui pra frente, só espero que a gente vá se reencontrar Daqui pra frente, só espero que a gente vá se reencontrar Promete que não vai crescer distante Promete que vai ser pra sempre assim Promete esse sorriso radiante Todas as vezes que você pensar em mim Promete cuidar bem dos seus cachinhos E sempre me abraçar quando eu chegar Promete sorrir sempre com os alhinhos E cantar cantigas na sala de estar Que eu prometo ser pra sempre o seu Porto seguro eu prometo Dar-te eternamente o meu amor Promete aproveitar cada segundo Desse tempo que já passa tão veloz Me lembro quando você chegou nesse mundo Sorrindo aos poucos quando ouvi a minha voz E hoje corre pela sala Brincar de existir X de cera Pega, pega Eu só sei sorrir Eu só sei sorrir Ao imaginar você crescer Para um pouco o cabo Para um pouco o cabo agulçar Deixa eu te olhar Que o tempo voa Que o tempo voa E olha só Você sabe falar E diz tudo o que eu preciso escutar Promete scared Promete ser pra sempre o meu menino Me deixar cantar pra te fazer dormir Que eu prometo que vou te cuidar pra sempre Eu te amo infinito, meu Yuri Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra te É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito É saber sonhar Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento sorriso e compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais Porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás Segura teu filho no colo Sorria e abraça seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trimbala parceira